Esquinas da Mingote Serafim com Avenida Brasil Em frente aqui do Empório na Venda Em frente ao Black Pot Ali é a Academia Wave Aqui é onde começa a Avenida Brasil Estamos a uma quadra da Big Wheel Empório KM, vinhos e champanhe, excelente Ali na frente, embaixo do Infinite Coast Tem o D-Market, um supermercado gourmet fantástico Então você faz tudo em casa a pé Sem tirar o carro da garagem Um edifício aqui de esquina com um apartamento por andar Obra da Embraede Solar Gonçalves Vamos conhecer agora essa preciosidade Vamos destacar aqui, apesar desse não ser dos mais novos da Embraede Mas a gente sempre chama atenção são esses trabalhados aqui Esse gesso todo trabalhado, ou em madeira, que seja É a exclusividade da Embraede Eles têm um artesão que personaliza cada um dos empreendimentos Além da questão dos moldes de gesso e da madeira Os mosaicos, aqui que tem um apelo mais açoriano Uma chamada portuguesa aqui no empreendimento Tudo isso é exclusivo de cada um deles Os azulejos pintados que remetem à edição portuguesa A cerâmica Tudo, né? A gente se sente numa sala De uma Casa de uma mansão Antiga Muito aconchigante Tem esse pé direito duplo aqui no lounge Aqui no hall E olha que charme isso aqui, ó Os azulejos pintados E ali em cima, no mezanino Uma sacadinha Tudo bom Isso aqui tudo em porcelanato Essa é uma vaga solta Do ladinho do elevador Outra vaga é dupla aqui Temos... Cabem tranquilamente duas caminhonetes grandes, tá? Aqui tem uma Cabe mais uma aqui A rampa é super suave A que desce é igual a essa aqui Só pra ilustrar, né? É em linha reta, bem tranquila Aqui a área de lazer O espaço do salão de festas Bem agradável Ambiente clean Sem colunas no meio E aí pra cá Mesa manor Temos TV Som ambiente Todo climatizado E a cozinha americana Então o bacana aqui É que se você vai receber Teus amigos Podes inclusive Conversar lá com o pessoal E tal E tá aqui Trabalhando na área da cozinha Deixa eu ver uma coisa É o lixo que vem Olha que legal Essa área dos banheiros aqui Tudo muito charmoso, né? Sala de jogos Uma mesinha pra um carteado Uma sinuca Piso emborrachado Isso aqui é uma delicadeza Porque se alguém derramar Uma bebida Não estraga Se a bola de sinuca Cai no chão E se você tem um porcelanato Corre o risco De quebrar o porcelanato E assim não, né? O tijolo à vista Que eu sempre acho Muito legal Isso é porque tem Absurdo com tijolos Tijolinho à vista Aqui temos uma brinquedora Com acesso À área externa Com playground Aqui O bacana é que tem até aqui Uma penteadeira Camarinas princesas Muito bonitinho Tem academia também Só não vou poder mostrar Porque tem morador ali usando Mas tem uma academia bem legal Aqui um cinema Uma sala de cinema bem agradável Com projetor mesmo, né? Cinema de verdade, né? Só TV Espaço Sala de massagem enorme Uma das maiores salas de massagem Que eu já vi Muito ampla mesmo E aqui temos uma saída externa Um espaço zen Eu vou mostrar aqui de dentro Olha que bacana isso aqui Tem um terracinho aqui Coberto, né? Com espreguiçadeira Com espreguiçadeiras Uma jacuzzi Anexo aqui A sala de massagem Vamos ver a área de piscina Aqui externa A área da piscina aqui Claro O espaço é reduzido Terreno é de esquina É pequeno Então a piscina não é das maiores Mas você pode ficar De molho Curtindo aqui com sol e tudo, né? São duas cascatas aqui na piscina Essa e aquela lá Banquinhos aqui dentro É uma área que pega sol Você não tem nenhum vizinho colado Eu tenho outro acesso aqui Nessa lateral Vou te tomar a esquina Vou mostrar aqui Aqui já é um prédio do lado Não vou perder vista E aqui o Solar Gonçalves Olá Hoje aqui no Solar Gonçalves Obra da Embraede No comecinho da Avenida Brasil Bairro Pioneiros Quero te mostrar um apartamento Aqui nesse empreendimento Temos um apartamento por andar Muito bem arejado Porque você tem janela Para todos os lados Então são 360 graus de vista Uma localização excelente Pioneiros eu sempre coloco Que além de estrutura de mercado Comércio, restaurantes Nós temos toda a área médica da cidade Então aqui nós temos a Unimed Hospital do Coração Hospital Vida Renal Clínicas, consultórios Academias Aqui a região é muito bem estruturada Muito bem servida E você não precisa nem tirar seu carro da garagem Resolta sua vida a pé Além de estar a uma quadra da Big Wheel E a um morro de distância da Praia Brava Quero te convidar a conhecer esse apartamento Que foi alterado na planta Está muito lindo E prontinho para receber você Que quer vir morar em Balneário E ter excelentes recordações no futuro Me acompanha agora nessa visita Então vamos lá Aqui uma vista do bairro Pioneiros Bem, bastante amplitude Não tem vizinho alto em volta Quero chamar atenção para essa decoração Que está bem atual Bem moderna Tv grande, painel ripado Aqui com iluminação em LED Iluminação toda em LED Aqui Parede verde, ripado e LED Super atual Aqui logo na entrada Isso aqui vai sair Mas tem espaço aqui para cervejeira E para adega Essa bancada que serve também de apoio Lá de dentro da sacada gourmet A sala de jantar aqui Essa mesa é bem interessante Você abre ela Embaixo temos uma mesa de poker aqui Olha só o tamanho aqui Então tem as cristaleiras Prateleiras Tenho uma cozinha americana aberta aqui Com bancada de apoio Próprio Para receber Um apartamento Prático, né? Tens aqui uma A bancada toda em pedra aqui Já tem toda a parte dos corredores aqui Muito prático Temos vista do mar Tá? Aqui ali está saindo skyline da FG Mas você tem vista do mar aqui da janela também Estilo bem gourmet Muito interessante Duas coifas Outro mundo Aqui o lavabo Muito estiloso Com essa pedra retroiluminada Você tem um papel de parede Com animal print aqui Aí acesso à área de serviço Lavadora, secadora E a área técnica da Embraerde Bem ventilada também Aqui também A porta de correr que isola a área de serviço Bastante espaço de armazenagem Estilo bem moderno É cinza Uma pedra Vamos chegar na área de Nessa casa Uma pedra preocupada com seus investimentos Olha aqui O tamanho da churrasqueira A carvão Uma bancadinha gourmet aqui com apoio para um copo e tal Isso aqui foi feito depois Se de repente você prefere deixar livre Dá para tirar tranquilo Aqui Estou revestida a sacada É fechada em rei Então você consegue abrir ela inteira Para ter uma vista totalmente ampla Que vai pegar mais o sol da tarde Nesse apartamento Vamos lá Olha o luzão Vocês viram que tem uma mesa de poker aqui embaixo Vocês viram aqui? A mesa de poker? Agora eu vou entrar no corredor Olha que estiloso isso aqui Que bacana Ripado E Olha aqui A planta foi toda alterada Seriam duas demes Então hoje aqui temos um quarto Campo Com cama de casal e tal Espaçoso Já vou te explicar que dá para reverter também Espera aí Dá um minutinho Vista livre Tem outro prédio lá Mas é bastante distância Eu tenho ele No cartil Da RV Eu estou indo para o Eu estou indo aqui Vou terminar já Aqui ficou um banheiro social Mas aí você pode abrir a porta para cá E trazer de volta uma suíte aqui Tá? Aí aqui Um home office Ficou um tamanho um pouco reduzido Porque foi dividido aqui Um Um Outro closet Que eu já vou te mostrar Vamos lá Vamos lá Aí a primeira suíte Então vimos lá um quarto O banheiro E um home office Né? Essa aqui é uma suíte Completa Temos vista Temos vista aqui para o Skyline Para o Infinity Coast O mercado é ali embaixo Que eu falei antes Suíte ampla também de casal E o banheiro confortável E agora para finalizar A suíte master Que é Fantástico Também aqui o papel de parede Texturizado de cor Olha o tamanho dessa master Aqui A área de circulação Que nós temos Ainda foi aberto aqui Onde era A facada Foi integrada Tem um espaço também De armazenagem Se você quiser fazer Aqui embaixo Desse sofazinho Ainda tem um blackout Instalado aqui Já dormi até mais tarde Porque o sol vem de frente Aqui E Hoje ainda tem vista Para Big Wheel Aqui Bem de frente Tá? Sante Que vai sair ali embaixo Essa vista aqui Eu já não perco A boncinha da ilha Inclusive Olha o tamanho aqui Da master Com direito Espelho no teto E tudo TV grande Um banheiro Muito confortável Olha o vento aqui Super arejado Foi a janela aqui Com vidro fosco Porque tem prédios Na vizinhança Então você não perde A claridade Tem janela Para a banheira Tem janela Aqui para a ducha Espelho na ducha Bem interessante Ainda tem um bônus Aqui nessa suíte Atrás do espelho Outro Closet Tamanho Esse aqui Na realidade Tá? Se juntarmos ele E aquele Do lado de fora Home office Podia ir conjunto Com a dm suíte Você tem dois espaços Bem interessantes O apartamento É todo Automatizado Você tem um controle De iluminação TV Som Climatização Todo no teu celular Então a distância Inclusive você pode controlar Todos os ambientes Aqui do apartamento Eu sou o dm corretor avaliador Especialista em alto padrão Tenho esta e outras oportunidades Para te apresentar Quero ouvir de você A tua necessidade O que é que você procura Para definir Que região da cidade Seria interessante A tua próxima morada E conseguir buscar Um imóvel Que atenda A tuas necessidades E as tuas vontades Também Quero te pedir uma gentileza Se gostou do vídeo Deixa teu like Se você não conhecia o canal Ainda aproveita Te inscreve E se já és inscrito Ativa o sininho Para receber as notificações Dos novos vídeos Se você tem um imóvel De alto padrão E deseja vender Entre em contato Estou te deixando Meu telefone aqui A gente tem uma equipe Especializada Além de filmmaker A gente trabalha Que a gente faz Temos departamento jurídico Vamos realizar o teu investimento E vender o teu imóvel Se você sabe De alguém que possa gostar Deste imóvel Ou até mesmo do canal Compartilhe o vídeo Leva adiante E se você tem Alguma crítica Ou sugestão Deixa nos teus comentários Aqui Eu vou ler e responder Todos à medida do possível Te agradeço a audiência E te aguardo No próximo vídeo Até lá E aí Devoi E aí E aí E aí E aí